Estamos de volta com o programa flagrante da notícia aqui pela VV8, canal 8 da NET, também aí pelo Jornal Quick News e também pelo YouTube. Você deve estar achando estranho. Está sentado? Estou sentado sim e estou bem, aqui ó, bem confortável na verdade. Por quê? Geralmente, os nossos entrevistados, quando vêm, ficam à vontade. E hoje eu estou mais à vontade ainda com este meu entrevistado, vereador da cidade de Valinhos, ele que já tem aí a segunda legislação dele, é isso, né? Segunda legislatura, né? Ainda bem que ele é legal. Ele vai fazer o programa comigo para quando eu falar errado ele, pá, caçapar e corrigir que nem o Lucas. O Lucas é muito chato, vereador. Poxa vida, viu? Fala para ele se a gravata está boa, se não está, ele fica me xingando. Seguinte, o vereador Rodrigo Faniano e Popó estão aqui comigo, o que é um prazer muito grande, tá bom? Então, eu gostaria de pedir para a plateia que aplaudisse quando eu falar, cumprimentar o vereador, tá bom? Então vamos lá, as palmas de vocês para ele, o meu convidado, o vereador Rodrigo Popó. Popó, quero agradecer a você, muito obrigado pela presença, viu, vereador? E você veio, se dispôs a responder algumas perguntas do internauta e também algumas perguntas aqui para a gente. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a você, Tato, né? Assim eu posso chamar. Aquela ali, aquela, isso. A você internauta, a você telespectador, a televisão VV8, que tem sido um sucesso aqui na cidade de Valinhos e região. Então, eu agradeço a oportunidade de vir aqui, falar com você, olhar olho no olho e estar disposto a responder qualquer tipo de questionamento que estiver à altura aí, que eu possa trazer a você conhecimento, trazer você aí alguma sugestão, alguma coisa que eu possa fazer também, né, na função de vereador, para que venha de encontro com a sua necessidade e a ansiedade da nossa sociedade valiense. Muito bem. Popó, eu queria perguntar para você o seguinte. Já agradecer a você, a toda a equipe, eu, os assessores, a Fernanda, agradecer também ao Ulisses e também ao Daniel que está presente aí, tá bom? Vem nessa câmera aqui. Quando eu fizer as perguntas, eu quero isso. O que eu quero perguntar para o vereador é o seguinte. Qual é, muita gente não sabe, e eu vou perguntar como se eu fosse o cidadão, o munícipe. Qual é, na verdade, a função de um vereador? O que é que um vereador faz? Olha, só um segundo, Lucas, ele fala, pode normalizar, cortar, ele fala central ou fala na câmera dele, Lucas? Aqui, vereador. Excelente pergunta, eu acho que é uma dúvida que paira na cabeça de muitas pessoas da cidade. Muito embora, às vezes, acham que o vereador é aquele que vai lá e faz um conserto em tal rua, ou que faz a poda, ou que faz a capinação, a pintura. Não, o vereador, ele tem a função de cobrar, de fiscalizar o executivo. Então, tem alguns documentos, algumas práticas que nós usamos aí da Câmara Municipal, que é para cobrar o executivo para que se faça. O próprio nome legislativo vem de legislar, é de verear, é levar ao conhecimento, então, do executivo, algumas reivindicações da população. E quem executa? O próprio executivo. E é esse o nome. Executivo vem de executar. Então, essas tarefas, não é, vem aí, são inerentes ao executivo. Então, cabe ao vereador, hoje, legislar e fiscalizar a aplicação do recurso público que o executivo, lá que o prefeito, tem dia a dia frente à cidade. Muito bem, olha aí, eu estou aqui com o vereador, um grande prazer tê-lo aqui no meu programa, o vereador de Valinhos, o Rodrigo Fagnani Popó. Fagnani ou Fagnani? Eu, às vezes, atropelo. É Fagnani. Rodrigo Fagnani Popó, meu amigo, vereador, já. E o seu partido, nós falamos, 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 o partido PSDB. PSDB. Tá, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, vereador, é o seguinte, está aí, aconteceu, o pessoal está, tipo, isso já é nível de Brasil, não a nível de municipalidade. Sobre o Temer se caça, se sai, se entra, se vai, está um zum, 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 mas qual a sua opinião nesse sentido em relação, não estou dizendo ao partido, em relação ao presidente e à ex-presidente, a Dilma, na sua opinião, como que vai ficar? Você acha que a chapa vai ser caçada ou não? Olha, a questão hoje é polêmica e é delicada, é um assunto que envolve muito conhecimento técnico da legislação eleitoral. Você tem a questão da prestação de contas em separado, a prestação de contas da presidente e a prestação de contas do vice-presidente. Então, você vê que o próprio ministro Gilmar Mendes se pronunciou levando em consideração vários aspectos, seja o momento político, o momento econômico que o país passa, mas sobretudo a questão do julgamento das contas. Se faz o julgamento global ou se faz o julgamento em aparteado. Então, acho que vai ser um modo operandis ali, né, que o próprio TSE vai fazer com que o entendimento, espero que o que se faça com maior lisura, com a maior forma madura possível, para que não coloque em xeque a segurança jurídica do país e a credibilidade, seja no nosso mercado interno, como no nosso mercado exterior também, é o que move aí, que impulsiona a nossa economia, é o que traz aí a questão da credibilidade, seja nacional e também internacional, da classe política que hoje carece e padece de pessoas que têm um compromisso com algo público, com a sociedade no modo geral. Muito bem. Foto, fala um pouco da tua carreira, como você iniciou na vida política, se você teve algum padrinho ou se você já se tornou vontade própria. Conta aí para a gente, o internauta quer saber e o telespectador também. Olha, obrigado pela pergunta, tá? Foi uma excelente oportunidade para falar para vocês um pouco da minha trajetória política. Então, desde meus 14, 15 anos que eu comecei a me interessar pela política, justamente quando eu soube o significado da palavra política, onde que polis é cidade e ítica é estudo. E como jovem, como grande sonhador, ali eu comecei a me interar mais, saber um pouco da vivência da classe política, da questão da obrigação do político. E hoje eu tenho a oportunidade de estar como vereador. Então, dos 16 anos, participei de movimentos estudantis, grêmios dentro da escola, buscando aí também informações a respeito da nossa cidade, do nosso estado e comecei a me identificar com a ideologia partidária do PSDB. Eu tenho um padrinho político, sim. Aliás, tenho dois padrinhos, uma madrinha e um padrinho. E eles são o Carlos Sampaio e a Célia Leão. São pessoas que me estimularam a estar na política, levantando a bandeira do partido, mas, sobretudo, mostrando que política é coisa boa. Política é coisa séria quando se faz com convicção, quando se faz com comprometimento com a sociedade e com as causas de uma cidade. E agora, acho que é momento dessa oportunidade que me foi homologada, de estar vereador pelo segundo mandato, de estar aqui conversando com você, conversando com você telespectador e me colocando mais uma vez à disposição para que dentro do possível, dentro da nossa limitação legislativa, nós possamos trazer resoluções para problemas, trazer propostas para que a cidade cresça, se desenvolva de forma sustentável, respeitando os direitos e as obrigações de toda uma sociedade. Muito bem. O que eu queria perguntar também para o senhor é o seguinte. Está uma polêmica grande aí. Eu estive na cobertura. O governador, o Geraldo Alckmin, esteve aqui em Valins, aqui na Melviária, certo? E aí, na época, era a gestão passada, o ex-prefeito, conversando, o vereador, o prefeito, conversando lá, o governador, o governador falou que ele iria disponibilizar uma verba para essa avenida, acho que é 11 de agosto, a Joaquim Correia, que ia cortar vinhedo e tal. Eu gostaria de saber como está essa obra, se o senhor tem acompanhado, se o senhor sabe o andamento, se está parado, se eles estão dando, ou se vai dar continuidade. O que você está sabendo de uma coisa? Olha, o que nós temos ali de informação, e até o próprio dia que o governador esteve aqui em Valins, fazendo a inauguração da ligação da Magalhães Teixeira, junto com a Bandeirantes, ele se comprometeu em liberar um recurso para se fazer esse trecho de duplicação que hoje está sendo feito ali, em frente ao Jardim Panorama, perto ali do Jardim do Lago. Essa extensão de fazer a duplicação, que hoje já foi asfaltado, ali está se instalando vários comércios. Então, essa obra já está em andamento. Agora, a ligação como um todo depende de vários fatores, seja ele de questões ambientais, do licenciamento ambiental, para que se faça a ponte, que tem que se fazer ali a colocação de aduelas. Então, é uma coisa um pouco mais demorada, um pouco mais complexa. E por requerimentos que eu assino o bispo para o próprio executivo da legislatura passada, ainda não se tem uma data definida, um tempo aí definido, um pré-determinado para o término e a execução dessa obra. Mas nós estamos cobrando. Nós vamos estar aí agora cobrando a atual gestão, esse atual executivo, para que se faça todo o esforço conjunto, seja aqui a parte do executivo, que nós possamos também levar essa reivindicação ao governador Geraldo Alckmin, que é do meu partido, para que tenha total sensibilidade e os órgãos ambientais também tenha a celeridade na apreciação dos projetos, que nós possamos captar mais recursos para que se torne realidade. Como você disse aqui em blocos anteriores, a rodovia dos Andradas hoje está totalmente estrangulada. Se faz necessário estabelecer esse corredor mesmo de ligação entre valinhos e vinhedo, que vem trazer segurança, vem trazer comodidade para os usuários, justamente para esse deslocamento entre intercidades, que se faz necessário já. Mas ainda não se tem uma data definida para que isso possa acontecer. Então tá bom. Olha, tem mais perguntas ainda. Aqui nessa câmera, para mim, por gentileza. Lucas, vamos... Aqui tem alguns internatos que entram antes do programa e conversam conosco. O vereador, a Nereide, Nereide Dena, ela pergunta o seguinte. Bom dia, vereador. Por que o centro de valinhos está cheio de pessoas vendendo coisa na rua? Como, por exemplo, perfume, guardanapo e outras coisas. Isso existe uma fiscalização? Uma lei? Isso pode ou não pode? Nereide? Nereide, é isso. Nereide Dena. Nereide, agradeço a sua pergunta, a sua participação. É uma temática hoje importante para abordar. Valinhos constantemente têm sido invadidas por marreteiros. Mas nós temos que diferenciar o que é o ambulante e o marreteiro. Por quê? Existe o ambulante que é legalizado. Existe o marreteiro que, né, como o... O que foi atribuído, né, como o marreteiro, o ambulante não legalizado. Existe o código de posturas do município. Essa fiscalização tem que ser intensa por parte do executivo e saber diferenciar o aquele que é regularizado, aquele que tem a licença e aquele que não tem a licença. Mas nós estamos em busca de apresentar uma propositura na Câmara para que tenha a regularização dos ambulantes daqui de Valinhos. Só devido à crise que passamos, pessoas que precisam trabalhar, que precisam trazer o seu sustento para dentro de casa, trazer aí a questão, né, de uma forma ordenada, coordenada pela prefeitura e que tenham o seu trabalho digno garantido. Então, é um trabalho minucioso que o executivo tem que ter a sensibilidade e identificar aqueles que são daqui de Valinhos, que são moradores. Dar essa oportunidade de forma legal, reconhecendo a atividade de ambulante, sem atrapalhar o outro comércio pré-estabelecido, já de ponto fixo, mas que faça essa harmonia, que crie essa sintonia de entendimento entre essas pessoas e dê total condições para que as pessoas daqui de Valinhos possam ter aí o seu comércio ambulante garantido e ir respeitando a legislação daqui da nossa cidade. Muito bem, mais perguntas aqui para o vereador, aqui, Lucas, isso. Eu estou aqui, tendo aí o prazer de tê-lo aqui no programa flagrante da notícia, o vereador da cidade de Valinhos, pelo PSDB, Rodrigo Coenhani Popó. Está respondendo aqui, está sendo sabatinado pelos internautas e tem mais perguntas. Agora, quem pergunta, vereador, é a Carla. Bom dia, Popó e Tato. Primeiramente, puxou o saco aqui, né, Carlotinha? É aqui, ó, ao vereador Popó pelo trabalho, tá, 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 tá. Vamos lá para a pergunta. Vereador, estou falando aqui do senhor Tato porque a Carla é minha esposa, gente, isso que eu posso falar. As pessoas com deficiências de locomoção têm dificuldades para frequentar muitos estabelecimentos comerciais, que não têm rampas de acesso e nem têm, nem todos podem, assim, usar sanitários a adaptar. Poderia haver um projeto de lei neste sentido? Carla, agradeço a sua participação. Acho que é uma oportunidade de esclarecer a toda a população que já existe uma legislação que ampara e que obriga o comércio a se adaptar. Não só o comércio, mas sendo o poder público também garantindo o direito de ir e vir do cidadão, seja ele com deficiência ou não. Mas no campo da pessoa com deficiência, existe todo o aparato das normas técnicas, pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estabelece grau de inclinação de rampa, as medidas de porta, de banheiro, de tudo. O que falta? Uma seriedade na Secretaria de Planejamento ao conceder o alvará de funcionamento para esse estabelecimento fazer a exigência e só liberar o alvará após essas exigências serem respeitadas. Justamente porque não é criar um fator oneroso. Pelo contrário, é criar uma condição de acessibilidade a todas as pessoas. As pessoas com deficiência hoje buscam colocações no mercado de trabalho dia a dia. Estão tendo a sua renda, o seu rendimento. Eles querem ser entendidos como consumidor. Nós precisamos ser entendidos como ser humanos, que somos, mas também como consumidor em potencial. E justamente os comércios que têm todas essas adaptações, têm esse direito da acessibilidade garantido, ele será privilegiado, porque serão os usuários dia a dia frequentadores desses estabelecimentos, agentes propagadores de uma mídia indireta como um estabelecimento que faz jus à acessibilidade e que possa incluir essas pessoas na nossa sociedade de fato. Uma palavra chamada inclusão não é só a beleza do papel. A inclusão está nas atitudes. E essa que é a verdadeira inclusão. As atitudes. O vereador do Espírito, sabe o que acontece? É, eu fiz um pouco confinado. Mas a gente sei que não é confinado. Tem vagas de farmácia, tanto o Valinhos quanto o Vinhedo. Estou de olho, gente. Estou de olho. Aí, tem as pessoas, enquanto o Vinhedo, as pessoas chegam na maior cara de pau e se aproveitam dessas vagas. Não deveriam ter, na minha opinião, não deveriam ter uma punição maior, uma punição onde realmente doeram o bolso para que o cidadão tivesse a consciência de que tem que se respeitar a vaga do cadeirante, a vaga do idoso. Qual a opinião do vereador nesse sentido? Ótima pergunta, Tato. Olha, isso, eu me defronto diariamente com essa situação. Mudou-se a legislação. Hoje, em vias públicas, você parar numa vaga da pessoa com deficiência ou na vaga do idoso, a infração passou de leve para gravíssima. Sete pontos na carteira, R$ 293 de multa. Isso aí, sem dúvida, dói no bolso. Mas ainda não é tudo. O que você tem que ter é a consciência, é o fator cultural, a educação. Não está escrito em nenhum momento, lá nas características de pessoa com deficiência, que falta de educação é deficiência. Então, essa falta de educação por parte das pessoas não pode acontecer. Isso tem que ser punido, obviamente. Mas o que nós temos que fazer? Levar a conscientização, esse amadurecimento. Tem uma campanha dizendo que a sua vaga, essa vaga exclusiva, não é sua nem por um minuto. Porque eu já me defrontei com várias situações, sabe? De que as pessoas falam, mas é um minutinho só que eu vou parar ali. Só um segundo, vamos falar aqui isso. Vamos falar nessa frontal e você junto e tal. Eu só vou parar ali um minutinho. Não, não pode. Essa vaga é exclusiva para a pessoa com deficiência. E também cabe elucidar uma coisa. Os idosos. Os idosos têm a vaga exclusiva. E as vagas também para a pessoa com deficiência. Tem alguns idosos que não têm problema de locomoção, de mobilidade em nenhum momento. E eles estão fazendo uso da vaga da pessoa com deficiência. Exemplo, o meu pai. O meu pai é um idoso de 65 anos. Mas ele tem totais condições de mobilidade. Ele não tem nenhuma dificuldade de locomoção. Então, a obrigatoriedade dele é usar a vaga de idoso. Não a vaga de pessoa com deficiência. E hoje, o comércio, os shoppings, seja os bares, o supermercado, tem a opção de fazer um convênio com a Secretaria de Trânsito para que se possa fazer a fiscalização dentro desse estabelecimento. Porque o poder público não pode adentrar nesses espaços privados para que haja punição. Mas se o dono lá do estabelecimento, do comércio, firmar um convênio com a Secretaria de Trânsito, ele vai poder ter a fiscalização, o poder discricionário do órgão autuador, pode entrar ali dentro daquele estabelecimento, do supermercado, do shopping, e fazer a punição do infrator que faz uso irregular dessa vaga. Existe o cartão. Esse cartão da pessoa com deficiência, do idoso, tem que estar em local visível. Há essa regulamentação. Então, cabe a você, a mim, a sociedade, ter essa dignidade de respeito para o próximo e saber que aquela vaga é para uso exclusivo de quem realmente necessita. Então, eu estive... Um minuto, um minuto para encerrar. Eu estive no shopping, uns tempos atrás, com a minha esposa, e estacionei. Ao descendo do carro, tinha vaga de deficiente. Parou um carro com um casal, um casal novo. Casal novo, eles pararam na vaga, descendo do carro e entraram no supermercado. Chamei a segurança, foi atrás do casal, veio e eles pediram para retirar. Porque isso é uma falta de educação do tamanho do mundo. Então, vale você também, viu, cidadão? Não precisa ser só a autoridade fiscalizar. Você pode fiscalizar aquilo. Se você, se você ver uma pessoa estacionando numa vaga de deficiente, estacionando numa vaga de idoso, você mesmo pode pedir para ele tirar. Pode falar, meu, faz favor, tenha mais educação. Essa vaga é reservada. Você, cidadão, olha, nós temos que, sabe, virar essa coisa. Não deixar também só para a lei, só para a justiça. Só para a justiça, só para a lei. Vamos meter a boca no trombone. Porque aqui, o gosto do quiabo tem sabor de berinjela. Tá bom? Aqui. Eu quero fazer aí as despedidas finais, porque já está encerrando, né, Lucas? Quero agradecer do coração mais uma vez. Pocó, muito obrigado, vereador, por estar aqui. Estou muito contente. Hoje eu fiz o programa um tanto quanto emocionado, porque quando a gente convida os amigos e os amigos vêm, independente de você ser uma autoridade, eu considero você como um amigo. Entra, a gente tem uma amizade. Já só falta uma coisa, né? Na balada. Essa promessa vem de anos aí. Vamos ver. Mas nós temos uma amizade, então a alegria é muito grande. E eu fiquei muito comovido, alegre, por ter você aqui do meu lado, respondendo as minhas perguntas e também aos nossos internautas e telespectadores. Gente, vou ficando por aqui. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer a todos vocês. Obrigado aí a toda a sua assessoria, viu, vereador Ulisses, Daniel, mais uma vez, Fernanda, que está aniversariando hoje. Muito obrigado. Eu quero dizer o seguinte, que a casa aqui está aberta. O programa flagrante da notícia está aberta. Não preciso nem ligar para vir. Tato, estou chegando aí. Pode vir. Obrigado aí a toda a direção da casa também, por me dar a liberdade de trabalhar. Eu não trabalho engessado aqui, nem os meus entrevistados também. Pode falar o que quiser, tá bom? Muito obrigado, Luquinhas. Boa semana. Ô, Vanessa, também um beijo à nossa jornalista. Boa semana. Bom final de semana. E até o próximo programa, se Deus assim permitir. Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.